Leite condenado? Condenado. Pelo amor de Deus. Condenou a gente, né? Pelo amor de Deus, como é que pode? Tá caro, né? Tá ficando... Deus é Pai. Tá nem fazendo docinhos, não. Olha, gente, os doces aqui é a felicidade. É o lugar da felicidade, no amor. Oh, delícia! É melhor fazer em casa o leite condenado, né? Faz com... Não é açúcar e leite, já é. O leite tá quase... Tá quase 11 reais. Tá nada, é 31 reais o leite aqui, ó. Ih, porra! 14 também, olha lá. Do Itambem tá 14 reais. 15, sei lá, qual que é... Eu não sei se lê qual é o valor, certo? Não, mas é tudo é leite, é composto lácteo. Ai, babaca.